Mano, ou é Fido ou é Graves, calma um segundo Pra perguntar pros caras o que eles acham que é melhor Mano, o Graves também é bom, não é tão ruim Deixar o cara escolher Caralho, ele pegou Graves Então vamos Tá, Graves nível 1 tem que ser folgado Já entra de mim aqui, Lupão E vambora lá fazer coisinhas O Lupi quer farmar Isso, ajuda o Lupi a farmar gold Vem cá, Lupão, vambora lá Nossa Um cheiro no cangote Tipo super choque E valeu pelos dois meses Precisava do flash? O que vocês acham? Acho que não, né? Acho que a resposta é não Foi worth, viu galera, essa play aí Eu me fudi, mas o Lupão farmou o que? A gente deu 100 de gold no item dele, mano A gente deu 100 de gold pra Yumi nessa luta, bota fé Esse é um negócio que eu acho que a galera não repara Eu se tivesse no lugar do Lupão ali Eu ia amar isso, mano Ele vai pegar a ward muito mais rápido, tá ligado? Muito rápido Ele foi lá pro mid, ó Essa foi a escolha dele E eu vou aqui, então Tô aqui só pra apoiar o moral, mano É só apoiar o moral esse ganho Salve, Marquinha Tu, ele acha que a Shyvana Meio up e meio tanco Faz teu estilo de jogo Eu acho que... Shyvana? Mano, pra ser sincero, não Eu acho a Shyvana um campeão bem... Paia, velho Eu não gosto... Eu não gostaria de jogar de Shyvana, não, velho Ô, Lupão Vamos fazendo consciente Faz consciente, velho Esse aqui é o dragão mais duro de League of Legends Deu certo, velho Se a Sever não quis bater pra matar o cara Beleza, tudo bem Tem um Rumble por aqui, mano Ele vai querer me matar no Aranguejo Vou bater na plantinha antes Que o ar... Olha lá ele Mano, o Rumble é muito forte, cara Que porra é essa? Eu achei que o Rumble ia estar aqui, velho Não naquele mato, velho Quase que eu tronei, velho O Rumble sumiu Será que pode ter um Rumble e um Lessin aqui? Não sei Cobou meu Blue, meu Red Mano, será que o Rumble solou meu Red? Foi isso? Não, o Lessin pegou Então o Lessin realmente estava aqui Se o Lessin não apareceu no mid Nem nas minhas galinhas E nem naquela ward Ele tá solando o Arauto sem eu saber Só que ele acha que eu não sei Só que eu sou um dos jungle mais rato Que tem nesse servidor, mano Então eu tô ligado que você tá no Arauto aí Viu, Lessin? Só cair nisso Eu sei que você tá aí Só que eu não posso fazer nada Escutei o barulho do olho quebrando Ele tá lá mesmo Olha lá The Daylist, friend Boa Z Sai vivo, tá bom Sem massagem Gameplay, velho Kenzie tá dando ghost Mano, é fácil ler o LoL, não é, mano? É muito simples, velho É muito simples Jogo dificultou agora Boa Boa, 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 cara Mano, o que que é que tem uma Seju aqui, velho? Que que é isso? Mano, que porra é essa Sejuani, velho? Como é que esse cara tava ali? E o Arauto foi top Aqui que o Arauto foi o Rambo Aquela hora não foi nenhum desse, mano Eu nem reparei isso Nossa, coitado desse Orne, mano Tá tomando um cacete, velho Pra ter condição de vitória como drag, mano Cês tão vendo que sem ter na cidade Eu não jogo contra eles, mano Ainda bem que eu flashei bem, velho Cura mais que tá pouco, Lupão Cura mais essa linguiça Falei que era a play do jogo isso aqui, velho Era a play do game, mano O time que ganhasse isso aqui, velho Mano, eu joguei certinho, hein, mano Eu joguei sem medo Da cheia pra frente aqui sem medo Triunfo me salvou juntamente com o Lupão Cê é louco, isso aqui foi bom demais, velho Esqueça tudo, cria Fica comigo, Lupi, porra Fica comigo, porra Ah, tem uma Lissandra aqui, velho Really? Mano, aonde foi a Seju? E por que que o Lupi saiu de mim, mano? Mano, dá pra ter uma... Mano, se o Lupão tá dentro de mim Eu dava ficar no Lessin, mano Ia ser o dano certinho Juro pra vocês Nossa, se eu mato o Lessin Eu ia voltar de Eclipse Eu ia estar muito forte, velho Muito forte Mas é muito forte, velho, velho E por que que a Sever saiu? Sei lá, só uma pergunta se eu não tenho resposta Tá, tá de boa, velho Vamos lá Eu tenho 50 de farm na frente do Lessin Praticamente Ele tem dois Arautos Eu peguei dois Dragão Vai ser Alma de Fogo O Azer tá forte A Sever tá ficando forte E o Lupi vai ter Kadin na próxima luta Ih, eu vou fazer o possível pra ter Eclipse, velho Era bom eu dar a base e pegar meu item Mas acho que eu tenho que dar cover por Azer, velho Como o Azer recuou, vou recuar também O Servi só olhou e meteu o foda-se Mano, pois é Achei, pai, a da Sever ali Ele só saiu correndo, mano Mas acho que ele tava com um de vida Eu acho Ah lá o dano que eu já dei no cara, mano Só pra ele ficar esperto Mano, como que a Sever morreu, velho Out do Rumble Uh, caralho Puta que pariu, família Que gostoso, Lupão Entra no meu... Caralho Lupera Corinha Triunfo Vindo na hora certa Caralho, galera Caralho, olha lá Ele tem Mikadinho e Mikael na base Ele ainda, Lupera Mano, eu tô sem smite agora que eu fui ver Galera, o que eu tenho que fazer de próximo item Pra dar o suco necessário, mano? É Kadinho Ô, Kadinho não É QSS É dano É corta cura É MR Tá ligado? Acho que o Rex Drinker, mano Talvez vai ser legal Contra esse... Esse... Cavalo do Rumble ali, né, mano? Acho que vai ser isso mesmo Rex Drinker Ó, eu fecho esse item E depois não faço coletor esse jogo Vou fazer penetração, mano E é isso Vambora Boa Azir Solou ele, brother O que vocês acham disso aqui, galera? Só me falam o que vocês acham, mano Tô concentrado, tô muito concentrado O que vocês acham, mano? Vai ter Azir, mano Faz isso aqui na velocidade da luz Olha esse bot side Já vamos top O cara tá com o Arauto Bot ali na Disney Já me emenda top, fi Poucas Vamos deixar pro Lupão? Ah, o Azir pegou, velho Eu queria deixar pro Lupi, mano Vai aí a Yumi ficava curando a gente infinita, tá ligado? Nossa, se eu sair esse vídeo ia ser engraçado, velho Na moral Caralho, velho O tanto de dano que eu tomei não tá escrito, velho Mano, eu acho que usaram, sei lá Que eles tinham pra usar em mim Ó, Extlinker salvou um pouco Caso desse dano mágico Salvou da Seju O Iaço, a Tabirin já segurou ele um pouco Perfeito, velho Morreu só eu O time limpou Cadinho insta do Lupão Cadinho também foi brabo, né, velho? Olha lá Dois inib gostou Ixi Esse era o Auto Bot Não leva não Se pá Levou Mas é só a torre Tá Acontece No Debiloid Legal também Podemos dar uma olhada Ixi, fodeu Meu time tá lutando Eu tô saindo Pra base Eu cair nisso Ficou me invadindo nível 1 lá Early game Didi, boys Nice, mano Nice, nice Bem tranquilinho, mano Uuuu Arramba Que gostoso, velho Olha o Lupão aqui Que é sem uma insabuada Saborosa 16 pontos, mano A Riot tá me dando migalha de IPDL, mano Migalhas, migalhas, mano 7k, o Lecim, deu Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri